Mihail Larionov nasceu em Tiraspol, Moldávia, em 3 de junho de 1881. Sua mãe era Alexandra Fedorovna e o seu pai, Fidor Michalovitch, um médico. Perdoe o meu russo, eu ainda não aprendi. Ainda. O jovem cresceu num ambiente urbano próximo de prados e campos, o que lhe deu muita inspiração durante a sua juventude. Aos 17, foi para a Escola de Pintura, Escultura e Arquitetura de Moscovo, onde causou por lá. Desde cedo, o artista tinha ideias radicais sobre a arte, que não eram bem compartilhadas pelos outros. Em 1900, o pintor conheceu Natalia Goncharova na escola, com quem começou uma amizade e que, na década seguinte, o ajudaria a criar o raionismo. A amizade foi pela vida toda, ao ponto de irem morar juntos no futuro, mas naquela época, ela não era bem vista pela família de Goncharova. Em 1908, Larionovitch fez parte da Golden Fleece, uma amostra de pinturas internacionais que incluía obras de artistas de vanguarda. Nos anos seguintes, Michalovitch fundou dois grupos artísticos que foram importantes para a arte russa do século XX, o Jack of Diamonds e o Donkey Tail. O primeiro grupo, o próprio artista dissolveu, acusando os participantes de serem mais do que subservientes à arte ocidental. O segundo era mais radical e promovia uma reorientação à arte, cultura e folclore russos. Ambos os grupos tiveram curta duração. Eu acredito que o que Mihail criticava naquela época era a subserviência e não a inspiração, já que ele se inspirou em muitas vanguardas artísticas europeias para a criação do raionismo. Mihail começou seus estudos de pintura, influenciado pelo impressionismo, entre os anos de 1903 e 1905, apesar de que não dá para confiar muito na data que ele colocava nas pinturas, porque um hábito que ele tinha era de datá-las com datas mais recentes do que elas realmente foram feitas. A partir daí, os seus desenhos e pinturas, focados em temas do cotidiano e natureza morta, tinham uma influência do cubismo e do fovismo, até 1910. Nota-se em muitas pinturas a falta de proporção dos corpos e dos membros, principalmente nas mãos e um tom até cartunesco em seus personagens. Os seus nus pintados de 1912 representam mulheres de grandes proporções, musculosas e com mãos grossas, uma característica que fará parte do estilo de pintura socialista após a Revolução na Rússia. Alguns dos seus trabalhos nesta época também apresentaram uma simplicidade no traço e apenas cor chapada, aproximando a sua pintura de uma ilustração. Também nesse momento, o pintor fez algumas obras no estilo raionista. Ambos artistas, Nathalie e Mihail, criaram pinturas figurativas e abstratas a partir do estilo orfista. Porém, nota-se nas pinturas abstratas de Hilarionove um afastamento do estilo raionista em prol da aproximação a uma massa de traços e manchas de cores abstratas. Fiquei com a impressão que suas composições tinham cores lavadas e ainda eram muitos incipientes na época, enquanto as de Natália eram um pouco mais maduras e sólidas, esbanjando cores impressionantes. Após a partida do casal para a França, o pintor fez algumas ilustrações de vestimentas para balés, assim como painéis. Entre 1912 e 1914, ele e Nathalie criaram um estilo raionista, que já apareceu aqui no canal, dá uma passadinha lá. O estilo era uma forma com que os dois encontraram de tentar repaginar a sua arte, abraçando como referências as vanguardas da década passada. Como referências, lógico. Pouco depois, ambos largaram mão dos seus próprios experimentos devido a conflitos com as autoridades russas e decisões pessoais, e depois decidiram ir para a França, onde se estabeleceram definitivamente em 1919. Dali em diante, trabalharam com o proprietário de alguns balés russos, Sergei Jagilev. O pintor seguiu modificando seu estilo e experimentando o ar parisiense em sua pintura, enquanto a sua companheira fez trabalhos relacionados à moda e à ilustração. Mihail Larionov faleceu em 10 de maio de 1964, em Fontaine-aux-Rouss, França, dois anos depois da sua amada Natalia Goncharova. Curiosidades. O nome completo do artista é Mihail Fyodorovitch Larionov. Dois, Mihail foi expulso três vezes daquela escola de arte que eu tinha citado, lá em Moscovo, por causa da sua visão radical sobre a arte. E três, essa mesma visão o influenciou a criar grupos de pintura russos e o estilo raionista. Foi ele também que batizou o nome dos grupos, um era o Jack of Diamonds, e o outro, Don Castell, que significa literalmente cauda de burro. Esse grupo tinha uma visão mais radical sobre a arte. Bem, pessoal, é isso. Seguimos agora para o nosso artquest sobre o raionismo e depois vocês vão me ver pintando no estilo. Até porque eu tô muito curioso pra testar essa nova técnica. Quem se interessou pelo artista e quer aprender mais, fontes na descrição do vídeo, assim como as obras deles. Se você gostou do vídeo, curte, comente, compartilha e se inscreve. Mas se gostou mesmo, então deixa aquele like triplo legal, maneiro, show de bola, chuchu, beleza. Redes sociais estão na descrição do vídeo, assim também como o nosso Apoia-se. Apoiando o canal, você vai ter direito a algumas recompensas. Também vai estar o meu livro infantil, Lucas e o Come Pesadelos, por um preço bem acessível. Vai lá e dá uma força pra publicação nacional. E também o nosso Seja Membro, vem fazer parte da gente aqui, a partir de uma inscrição de apenas R$ 2. É isso aí, muito obrigado por tudo. Valeu, falou e... Hasta luego. Fui!